Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui a nossa bonequinha Emília, essa terceira parte do vídeo, tá? Então, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, toda semana tem vídeos novos, tá bom? E a Emília, lembrando, né, que ela ficou com 25 centímetros de altura, tá bom? Ela é uma bonequinha rápida de fazer, tá? E econômica também, tá bom, gente? Então, deixa aquele joinha aí pra mim, tá bom? E vamos agora pro passo a passo. E agora a gente vai dar início à cabeça da nossa boneca. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Aqui eu já dei duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, vou pegar o segundo, trago, aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trago passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos trabalhar dentro do anel mágico seis pontos baixos. Aqui eu já fiz dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem. E agora nós finalizamos a primeira carreirinha, temos seis pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo e vou colocar o marcador. Nessa carreirinha de número dois, vai ser uma carreirinha só de aumentos, eu vou fazer outro ponto aqui no mesmo pontinho, ó. Esse é o meu primeiro aumento. Aí eu vou no próximo, vou fazer novamente mais dois pontos baixos juntos. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Esse é o último ponto, vou fazer aqui o meu último aumento, ó. Finalizei a carreirinha de número dois. E agora nós temos doze pontos baixos aqui. Agora eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número três. Fiz um ponto e agora eu vou no próximo, vou fazer aqui um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência. A gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos aqui. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha a gente vai fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo, dois. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora vamos seguir essa sequência, dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, finalizei a carreirinha de número quatro. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora a gente vai seguir essa sequência, três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número cinco. E agora eu tenho trinta pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número seis. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro pontos baixos. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número seis. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Agora eu vou fazer essa sequência por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número oito. Vou nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Aqui eu já tenho dois pontos. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Aqui no próximo vai ser um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer seis pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número oito. E agora eu tenho quarenta e oito pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número nove. Aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número nove até a carreirinha de número dezoito. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas carreirinhas. Fiz até a carreirinha de número dezoito. Permaneço com os meus quarenta e oito pontos baixos. E eu também já coloquei aqui os olhinhos com trava. Eu coloquei entre a carreirinha de número catorze e a quinze. Tá? E de um olhinho pro outro eu deixei oito pontos baixos aqui. Tá bom? Agora eu vou colocar as travinhas. Olha, a gente coloca nessa posição. Tá? E agora a gente vai apertar até encaixar. E agora vamos fazer aqui do mesmo jeito desse lado. Vou colocar na mesma posição. Vamos apertar até encaixar. Pronto. Então, eu já coloquei as travinhas. E agora vamos continuar aqui. E agora eu vou tirar o marcador. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dezenove. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora a gente vai começar a fazer as carreirinhas de diminuição. Tá? Então, vou fazer aqui seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora eu vou fazer aqui uma diminuição. Vou pegar só a nocinha da frente do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixo. Fazendo assim uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezenove. E agora eu tenho quarenta e dois pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Agora a gente vai fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Eu já fiz um ponto. Vou aqui no próximo e faço mais outro. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. E aqui no próximo eu vou fazer a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte. E agora eu tenho trinta e seis pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e um. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Faço o outro dois. Três. Três. Quatro pontos baixos. E aqui no próximo vai ser a diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e um. E agora eu tenho trinta pontos baixos. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou fazer aqui três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. 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 E agora eu vou fazer aqui a diminuição. Vou pegar aqui direitinho. E agora a gente vai seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição. Tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e dois. E agora eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E se você já quiser colocar enchimento, já pode colocar o enchimento. Tá bom? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número vinte e três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora eu vou fazer aqui dois pontos baixos. E uma diminuição. Já fiz os dois, ó. E agora eu já vou fazer a diminuição. E agora essa vai ser a nossa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você. Vou botar aqui o marcador caiu. Pronto, gente. Já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número vinte e três. E agora eu tenho dezoito pontos baixos. E eu também já coloquei aqui o enchimento. A cabecinha que tá bem cheia. E deixei aqui o espacinho, gente. Olha aqui o espacinho no meio. Pra colocar o bastão de cola quente. Tá bom? Agora eu vou tirar aqui o marcador. Vou... Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui... Vou pegar aqui as duas alças. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui, gente. Olha. Agora eu vou... Agora eu vou cortar aqui o fio. Eu vou deixar um tamanho bom pra me fazer a costura. Tá bom, gente? Olha. Agora eu puxo. Puxo bem pra ficar bem presinho aqui. Então, essa parte aqui já está prontinha, finalizada. E agora nós vamos fazer aqui o rostinho da nossa boneca. Já coloquei o fio branco na minha agulha. Vou colocar a minha agulha aqui de ladinho. Qualquer pontinho, tá? E vou sair aqui nesse ponto aqui. Olha, gente. Esse ponto aqui que fica bem em cima. Olha. Aqui do olhinho, tá? Bem no meio. Vou passar a minha agulha aqui. Eu não vou puxar o fio todo. E agora eu puxo aqui, ó. E o enchimento que estava saindo, ele volta. Fica dentro da cabeça, tá? Agora eu venho aqui embaixo, nesse pontinho aqui, bem embaixo do olhinho, tá? E vou agora sair no outro olhinho aqui, pegando aqui o pontinho no meio também. Vou sair aqui, ó, nesse ponto. Vou puxar aqui. Aqui eu vou puxar devagarinho. Agora eu vou aqui em cima, nesse pontinho aqui, bem em cima do olhinho, tá? Mesmo jeito aqui do outro, gente. Olha. Vou colocar a minha agulha aqui. E agora eu vou sair aqui, aonde eu iniciei, nesse mesmo ponto, sem pegar o fio. Passar a minha agulha aqui. E aqui eu vou puxar devagarinho. Eu vou ajeitar, puxo. Desse jeito, gente. Agora a gente ajeita aqui. E agora eu vou cortar aqui o fio. Vou fazer aqui, ó, vou dar aqui o nozinho, vou dar aqui três nozinhos pra ficar bem seguro e não soltar, tá, gente? Agora eu corto aqui e vou esconder aqui dentro da cabecinha dela. Pronto. Agora eu vou colocar o fio preto na minha agulha e já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio preto na minha agulha. E agora vamos fazer os cílios aqui da nossa bonequinha. Então, vou colocar a minha agulha aqui em qualquer pontinho aqui na parte de cima, tá? Vou sair nesse ponto aqui, olha. É a mesma carreirinha que eu coloquei, eu passei o fio branco, eu tô pegando aqui no pontinho do lado, tá? Vou passar aqui, não vou puxar o fio todo, puxo aqui, ó. E o enchimento volta, tá? Aqui eu vou pular uma carreirinha, eu vou nesse ponto aqui, ó. Não vou no ponto que tá bem acima, não. Vou no pontinho do lado, tá? Passo aqui na minha agulha. Agora, eu vou sair com a minha agulha aqui nesse ponto onde eu passei o fio branco. Passo aqui. Agora eu vou aqui no ponto, vou entrar no meio do ponto mesmo, gente. Olha, eu vou pegar aqui bem no meio, que é pra ficar bem retinho, tá? Passo aqui, vou sair aqui, eu vou pular o pontinho aqui no meio. Vou sair aqui no outro ponto, olha. Agora, eu tenho que colocar a minha agulha aqui nesse ponto. Você pode pegar no meio do ponto mesmo, igual a gente fez aqui, a gente passou bem no meio. Do ponto. Pode pegar aqui também, tá? Não tem problema, porque a gente só vai passar uma vez, tá bom? Então, vou passar aqui, vou sair mais aqui, ó, de lado. Só pra me ajeitar aqui. Eu vou passar aqui, ó. Olha, tá? E agora, eu vou voltar logo aqui de novo. E vou sair aqui embaixo no pontinho que eu realmente quero sair. Esse ponto aqui, ó. Aí, eu vou pular uma carreirinha, vou pegar aqui de lado. Agora, eu venho nesse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui do meio. Acabei pegando o fio branco, não posso pegar o fio branco. Ó. Esse desse jeito, tá? Aqui, eu vou entrar no meio do ponto também. Eu não vou... É... Aqui, ó. Entre um ponto e outro. Eu vou aqui no meio, que é pra ficar bem retinho, tá bom? Aí, eu vou sair aqui de lado. E agora, eu vou colocar aqui, ó. Nesse ponto aqui. Vou pegar o ponto também, tá, gente? Olha. Eu vou colocar aqui. E já vou sair aqui no pontinho. Aqui do outro lado. Aqui no outro olhinho. Eu não tô saindo no pontinho certo, não, tá? Depois, eu vou sair. Vou ajeitar logo aqui, ó. Puxar. Vou ajeitar aqui, olha. Então, olha só como ficou aqui o olhinho dela, tá? E agora, eu vou aqui... Vou sair aqui nesse pontinho aqui do lado, olha. Olha, gente. Nesse ponto aqui. Agora, eu vou entrar aqui, vou sair aqui do lado. Vou pegar aqui, ó. No ponto onde eu passei o fio branco. Vou sair aqui no outro ponto aqui do lado. Aqui, eu não vou pegar o fio, tá? Vou passar aqui. E aqui, eu já vou sair na parte de cima. Desse jeito, tá? Agora, eu venho aqui. Ó, vou pegar o fio branco. Vou passar aqui, ó. Nesse pontinho. Aqui, eu vou sair... Vou sair aqui nesse ponto do lado. Mas, eu vou ter que sair aqui, na verdade, no meio do ponto, gente. Olha. Então, eu vou sair aqui no meio do ponto, ó. Coloco aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. E agora, eu vou sair aqui, ó. Nesse ponto. Eu passei aqui onde eu peguei o fio branco, tá? Nessa carreirinha aqui, ó. E agora, eu vou aqui... Nesse pontinho aqui, ó. Colocar nesse pontinho. E vou sair bem aqui em cima. Ficou apertado. Ficou muito apertado aqui, né? Vou puxar aqui. Olha. Puxa direito, devagarinho, né? E olha só como ficou aqui, olha. O bordadinho dela, aqui, ó. Dos olhinhos, tá? E agora, eu vou... Colocar minha agulha aqui nesse ponto. E sair aqui, ó. Onde a gente iniciou. Agora, aqui, eu vou dar aqui... Três nozinhos. Pra ficar aqui... Bem seguro. Não soltar. Vou cortar aqui. Agora, eu vou esconder dentro da cabecinha. E aqui, já tá prontinho aqui o olhinho da nossa Emília. Agora, eu vou colocar o fio vermelho aqui na minha agulha. Já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio vermelho na minha agulha. E agora, a gente vai fazer as sobrancelhas da nossa bonequinha. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui de lado. E vou sair aqui nesse ponto. Aqui, eu estou pulando uma, duas, três carreirinhas, tá? Vou pular um, dois, três, quatro pontos baixos. Vou descer aqui uma carreirinha. Eu já vou sair aqui mais na frente. Olha, gente. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos, tá? Que vai ficar de uma sobrancelha pra outra, tá bom? E aqui, do mesmo jeito. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Eu vou descer uma carreirinha. Aqui, eu já posso... Sair aqui com o meu fio onde eu iniciei. Então, eu vou ter que sair aqui... Nesse mesmo ponto, sem pegar o fio vermelho. Vou passar aqui. Agora, eu vou ajeitar ela. Dar uma esticadinha aqui. Pronto. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou dar agora três norzinhos pra ficar bem seguro, né? E não ter perigo de soltar. Agora, eu vou cortar aqui o excesso. Vou esconder aqui, ó. Na cabecinha. Agora, a gente ajeita. A minha sempre fica amassada nessas horas que eu estou bordando, gente. E agora, eu vou colocar o fio na minha agulha. O mesmo que eu utilizei pra fazer a cabeça, tá? Pra gente fazer o narizinho dela aqui. Tá bom? Eu vou colocar aqui o fio e já volto com você. Pronto, gente. Voltei. Já coloquei o fio na agulha, tá? Também já botei aqui a agulha onde eu vou pegar aqui, ó. Já marquei aqui os três pontinhos que eu vou pegar, tá? Então, eu coloquei, ó, nessa carreirinha aqui abaixo. De onde a gente fez aqui os cílios, tá? Nessa carreirinha aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui nesses três pontinhos. Vou colocar a minha agulha aqui de lado. Vou sair aqui, ó, nesse ponto. E aí, eu vou pegar um, dois, três, né? Três pontinhos. Vou sair aqui, ó. No mesmo ponto. Vou passar aqui minha agulha. Vou passar novamente, ó. Saindo no mesmo pontinho sem pegar o fio que a gente tá trabalhando, tá bom? Então, aqui eu já fui... Aqui já foi duas vezes. Aqui vai ser a terceira voltinha. Nós vamos fazer. Aí você vai ajeitando aí, ó. Vai arrumando aqui, ó. Vai ficar bonitinho aqui o narizinho dela, né? Passar aqui, ó. Mais uma vez. Passar mais essa vez, ó. Colocar aqui. Já vou sair aqui, tá? Se você quiser dar mais uma voltinha, você pode dar mais uma voltinha, tá bom? Você vai ver aí. Olha, gente. Vai ficar desse jeito aqui o narizinho dela. Depois você vem aqui com a agulha, passa por baixo de todos e dá uma ajeitadinha aqui, ó. Tá? Agora eu vou cortar o fio. E, novamente, vamos fazer aqui o... Dar um nozinho, né? Pra ficar bem seguro. E não soltar. Escolher aqui. 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 Pronto. E agora, nós vamos fazer a boquinha dela. Então, agora eu vou colocar o fio vermelho na minha agulha, tá? Já volto com você. Pronto. Já coloquei o fio vermelho na agulha. Agora a gente vai fazer a boquinha da nossa boneca. Então, vou colocar aqui de lado. Qualquer pontinho, tá? Vou sair, ó, nessa... Nesse pontinho aqui, olha. Ó, abaixo do nariz, gente... É duas carreirinhas abaixo do nariz, tá? Eu vou pegar aqui, olha. Vou pular um, dois, três, quatro pontinhos aqui, ó. Você pode pegar três, quatro. O importante é deixar bem centralizado, tá bom? Pra ficar aí bem no meio. Agora, a gente vai dar aqui as voltinhas. Vou fazer aqui várias voltinhas, porque... A Emília tem a boquinha... Tem a boquinha bem... Bem bonita, né, gente? Então... Eu vou dar aqui várias voltas, tá? O vestimento tá saindo aqui, mas não tem problema. Então, agora eu vou colocar aqui embaixo. Vou passar mais uma vez aqui, olha. Eu vou deixando aqui arrumadinho, olha. Vai ficando assim, um do ladinho do outro, tá? Ó. Tentar arrumar aqui, né? Deixar aqui um do ladinho do outro, tá bom? Aqui eu vou passar mais uma vez aqui. Eu já vou sair aqui, ó. Vou deixar desse jeito mesmo, tá? Vou tentar deixar aqui em cima ou aqui embaixo, pronto. Formar a boquinha dela, tá bom? Desse jeito, gente. Olha só. Agora... Vamos novamente dar aqui o nozinho, né? Agora eu vou cortar aqui. Agora a gente vai empurrar aqui escondendo, deixando aqui, ó. Escondidinho na cabecinha dela. Pronto. Olha só como tá ficando. Agora eu vou fazer aqui aquelas pintinhas que ela tem, né? Vou colocar aqui o fio preto na minha agulha e já volto. Pronto. Já coloquei o fio preto. E agora a gente vai fazer assim. Vou colocar a minha agulha aqui de lado. Vou vir nessa carreirinha aqui, olha. Que eu passei o fio vermelho pra gente fazer a boca. Então, nessa carreirinha aqui, ó. Vou passar a minha agulha. Não vou puxar o fio todo, tá? E vou pegar aqui um pontinho. Vou pular aqui um ponto. Olha, gente. Desse jeito. Aí eu vou aqui, ó. Passo outro pontinho. Vem aqui na carreirinha embaixo. Eu vou pular aqui, no caso, duas carreirinhas, tá? Eu vou fazer um pontinho aqui. Tá muito embaixo. É, acho que eu vou subir uma carreirinha, gente. Eu desci duas. É só uma tá bom mesmo, olha. Então, eu vou aqui, ó. E agora, eu vou aqui, ó. Nesse pontinho. E agora, eu venho aqui do outro lado. Vou fazer aqui o outro lado, tá? Ó, aqui vai ficar com três, assim, ó. Tá? Então, eu fiz aqui três de um lado. Vou fazer aqui os três do outro, tá bom? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer do mesmo jeito, ó. Eu pulei dois pontinhos. Vou pular dois também. Vou passar. Coloco minha agulha aqui. Vou descer no pontinho aqui. Uma carreirinha só. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui um pontinho no meio. Do mesmo jeito, tá, gente? Olha. Na mesma carreirinha, tá? Olha. Esse aqui vai ficar na mesma carreirinha, tá bom? Vou sair aqui onde eu iniciei. Onde está aqui o meu fio. Agora, a gente ajeita aqui, ó. E agora, eu vou dar aqui um nozinho. Vou cortar. E agora, é só esconder aqui, ó. Pronto. E agora, o rostinho dela, gente, já está prontinho e finalizado. Bom, pessoal, e essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da Emília. Então, já deixa aquele joinha aí. Comenta aqui embaixo, tá? Compartilha o vídeo. E se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque toda semana tem vídeos novos, tá bom? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau.